Só informando que, a pedido do diretor relatou, o item 1 será deliberado apenas no período vespertino. Então, passa a chamar o item 2, são os processos. 48.500, 30.92, 2014, 89, 34.37, 2015, 85. Proposta de postergação da data de realização da sessão presencial, lote A1, da eletroprase de distribuição Amazonas, do leilão número 2, de 2016, ANEL, destinado à aquisição de energia elétrica e potência associada de agentes vendedores de sistemas isolados. O diretor relator, doutor Tiago Corrêa, informa que há pedido de sustentação da data. Na quarta reunião pública ordinária, realizada em 16 de fevereiro de 2016, a diretoria da ANEL aprovou o edital de leilão número 2, cujo anexo 1, cronograma de eventos, estabelecer a realização das sessões públicas de recebimento de propostas para os dias 21 e 22 de março. Em Manaus e em Belém, respectivamente. O referido cronograma ressalvava em tetranto que, caso fosse apresentados projetos alternativos, ou de referência, fosse publicado um comunicado relevante para alterar a data de sessão inicialmente prevista pelo prazo mínimo de 30 dias, tempo necessário à eventual habilitação técnica pela EPE. É um prazo que eu ressalto mínimo. Posteriormente, mediante o comunicado relevante da CEL nº 2, de 3 de março, os cronogramas de eventos e leilões para o lote 1, 2 e 3 da Amazonas de Distribuição de Energia e para o lote único da CELPA foram reprogramados e tiveram as datas de sessões públicas postergadas para o dia 6 e 7 de abril, respectivamente, em Manaus e em Belém, em face do acolhimento parcial de pedidos de adiamento formulados pelas empresas Enel Green Power, Guasco, Dresser, Rand, BR Distribuidora e Agreco. Em 28 de março de 2016, conforme previsto no cronograma de eventos, ontem, portanto, a EPE informou que foram apresentados projetos alternativos aos de referência para os lotes 1, 2 e 3 do Grupo A da Amazonas de Distribuição de Energia. Além disso, na instrução desse processo, a CIGAS informou que foi informado pelo seu supridor de gás natural que será necessária uma análise mais apurada da viabilidade técnica com relação ao ramal e ponto de entrega localizados em Coari, pois os volumes envolvidos estão acima da capacidade de entrega neste ponto. Então, aqui haveria uma restrição física ao escoamento de gás natural no city gate de Coari, necessitando algum tipo de investimento que não teria sido previsto. Então, vai haver aqui, provavelmente, a necessidade de reprogramar o lote 1, pelo menos para adequação do projeto de referência. É o relatório. Existem dois pedidos de sustentação, de forma que inicio convidando os representantes da SóEner de Sistemas Internacionais de Energia S.A., o Dr. Wander da Silva Rabelo e Gustavo Catiçano. Bom dia. Obrigado pela participação, convite. Meu nome é Gustavo, eu sou responsável pela área de logística e suprimentos da SóEner de International. Gostaria de fazer rapidamente uma introdução. Nós estamos com o nosso representante, o Wander vai falar um pouco mais na sustentação. Eu só gostaria de ressaltar que a SóEner é uma empresa multinacional e que tem conversado com todos os atores desse mercado e necessários para ingressar nesse edital. E tem pleno interesse em fazer parte do desenvolvimento do país em relação a toda a distribuição de energia e geração de energia como um todo. Eu só gostaria de ressaltar que, nas conversas até o momento com que a gente vem conversando, principalmente com as distribuidoras e fornecedoras de combustível, elas têm apresentado necessidade de garantias e colocado extrema preocupação em relação às formas de garantia desse edital, que tem dificultado muito a nossa formação e posicionamento para esse edital. Esse é um mercado com poucos atores, ou seja, são poucos provedores de geração de energia que estão dispostos a participar desse leilão. E se nós não conseguimos equacionar essa questão das garantias para que os fornecedores possam nos fornecer o combustível e entrarmos nesse edital, a gente está vislumbrando e vendo, provavelmente, um grande fracasso nesse edital. Inclusive, a nossa ausência na participação desse leilão. Isso também tem acontecido com bancos. Ou seja, os bancos, diante da baixa credibilidade do setor e das notícias que têm acontecido na mídia, também não têm se posicionado a favor para fornecer os bid bonds, seguros, fianças e garantias e cartas que são necessárias para ingressar no leilão e até mesmo garantias para a gente poder contratar o fornecimento do combustível. Eu só gostaria de fazer essa breve introdução e passar a palavra para o Ander. Obrigado. Bom dia. Gostaria de cumprimentar os senhores membros da diretoria. Na verdade, trata-se de pedido de postergação do processo de contratação, feito para lote específico em razão de um projeto de referência, mas o que a gente queria trazer ao conhecimento dessa digna diretoria era uma solicitação de tentativa de estender esse processo de postergação para todos os lotes, inclusive para aquele que não foi requerido, que seria o sistema pará. Como bem colocado anteriormente, o que a gente conseguiu verificar, debatendo com todos os atores do sistema, principalmente sendo um modelo diferenciado, onde a geradora tem que realizar o fornecimento de combustível, é uma dificuldade em aceitação de alguns termos desse digital. Essa dificuldade passa pelo modelo de garantia, que apesar de ter sido ampliado em relação ao modelo inicialmente estabelecido, ainda leva a uma certa insegurança ao estabelecer, em item específico do edital, que as partes, uma vez contratado o preço, teriam prazo de 60 dias para poder negociar o sistema de garantia. Não fica claro no edital, se durante esse prazo não houver a acciência entre as partes, no que seria a garantia adequada para o contrato, como se resolveria essa questão do período, caso a contratada não aceite firmar o contrato. Essa preocupação foi externada em reunião, realizada na semana passada, com as assessorias do doutor Tiago e do doutor André Pepitone, que está relatando com uma consulta pública, que está sendo debatida a revisão das garantias, e também com a Comissão Especial de Licitação. A colocação que se fez nessa reunião é exatamente, principalmente os provedores de combustível, que vão ficar a cargo com 80% desse custo, estão informando que, nesse tipo de modalidade de contratação que está sendo proposta, eles entrariam apenas como fornecedores de combustível. E todos os custos, todos os encargos para cumprimento do eventual contrato ficariam para os geradores. O que a gente percebe nesse modelo de contrato é que os geradores não teriam condições de prestar essas garantias. Então, essa insegurança leva à necessidade de formação de consórcios. E o consórcio, por parte de provedores de combustível, só poderia ser formulado com essa nova modulação de processo. O que a gente verifica também é que uma série de questionamentos foram realizados ao longo do processo e devem estar sendo respondidos ao longo dessa semana pela Comissão Especial de Licitação, que são de caráter essencial para a formação, tanto de preço, quanto de condição técnica legal para a formação dessas parcerias. A ausência desses esclarecimentos até o presente momento vai dificultar muito a formação de consórcio para a participação em uma licitação na próxima semana. Então, o que a gente verifica também é uma necessidade de revisão de itens relacionados a preço. Foi colocada uma informação durante reuniões realizadas na semana passada, que constam nos autos dos dois processos administrativos, a preocupação em relação à precificação de biodiesel, que sofreu uma alteração e ainda não se sabe qual vai ser o critério a ser adotado para a precificação desse biodiesel, em razão da determinação do governo federal de aumentar o percentual da composição de um biodiesel em combustível. Então, a ausência dessas informações pode impactar não só no preço, mas na condição técnica e jurídica. E pode tornar de difícil êxito uma licitação realizada na próxima semana. Então, o que a gente vem inovar, através da nossa fala no dia de hoje, é a necessidade de prorrogação e concessão de um prazo suplementar para todo o processo de licitação, até que esses esclarecimentos sejam prestados à consulta pública, que está sendo debatida dentro do Daniel, a respeito de garantias, e pode eventualmente impactar esse contrato, seja finalizado pela agência, e aí permitindo que, de fato, todos aqueles que participarem desse processo licitatório tenham um quadro específico do que vai acontecer. Porque o que a gente verifica hoje é que a participação nessa licitação que vai ser realizada na próxima semana pode se dar em caráter, de um caráter sem ter o total conhecimento por parte das empresas no que vai acontecer. E o que a gente traz essa preocupação, externou, e isso está em forma de questionamento, é, se a empresa que participar e eventualmente ganhar esses lotes, tanto do sistema Pará, quanto do sistema Amazonas, entrar numa negociação de garantia e não houver um consenso, como é que se resolve essa questão da responsabilidade ou custos durante o prazo de 60 dias? Porque o que a gente percebe dentro do edital é a gente tem que prestar garantias para participar do processo licitatório. E esse período de 60 dias, caso não seja aclarado, o que vai acontecer se não chegar a um consenso na contratação, se isso vai se resolver através de perdas e danos, isso gera um prejuízo direto para as empresas. Então, a ausência desse tipo de informação e aquelas que já foram apresentadas em forma de questionamento, elas precisam ser respondidas em um prazo que permita tão logo há de conhecimento dessas respostas, qual será o procedimento a ser adotado pelas empresas em decisão de participar ou não. Porque o que a gente está verificando hoje, com o agente fornecedor de combustível, com o sistema bancário que tem que prestar esse tipo de garantia, é uma grande insegurança em contratar ou prestar garantias nesse processo. E o que pode, de fato, chegar ao ponto de trazer uma certa não competitividade no processo, uma vez que talvez alguns agentes do sistema regulado acabem por não participar. Então, o que a gente vem trazer de contribuição para essa ilustre diretoria é um play de possibilidade de prorrogação, a partir do critério a ser adotado pelos senhores, dos termos de todo esse processo público de contratação para o sistema Manaus-Amazonas e o sistema Pará. Obrigado. Na sequência, convido o doutor Simval Delano Runha, representante da Guasco do Brasil. Pode fazer a sua sustentação, por favor. Bom dia à diretoria da ANEL, bom dia aqui à comissão de licitação, aí na presença do Romário e do Frederico. E eu represento a Guasco, uma empresa do Grupo Simens. E a gente está aqui justamente para questionar alguns aspectos que devem ser levados em consideração à diretoria, em complemento àquilo já apresentado pela Soeners, algumas coisas em complemento ao apresentado já pela BR. E a gente gostaria de dar o nosso próprio modo de ver essa operação. Nós preparamos aqui uma apresentação rápida, para que possa dar melhor entendimento àquilo que foi feito. Essa apresentação objetiva é 10 minutos, e é um tempo pequeno para o tamanho do problema que a gente tem. Então, está bem resumido. Nós queremos informar que apresentamos contestações tanto no ambiente da audiência pública, como também no ambiente do edital. São vários questionamentos de todas as diferentes ordens, e a gente espera ter o recebimento delas o mais cedo possível. A data limite para o edital era dessas respostas estarem em nossas mãos ontem. E, infelizmente, ainda não temos essa informação para um leilão que vai ocorrer no próximo dia 6 e 7. E tenho que fazer a inscrição amanhã. Bom, o que a gente pretende nesse espaço de tempo? Primeiro, mostrar o cronograma hoje vigente. No dia... Tem algum lugar aqui que acende a luzinha? Aqui. No dia 29 de março, hoje, assim que eu sair dessa reunião, eu tenho que autorizar a contratação da garantia financeira da ordem de R$ 36 mil. E tenho que apresentar amanhã ou depois de amanhã, na quarta ou quinta-feira, a inscrição, o acordo de consórcio e garantia. Então, eu tenho aqui uma parte muito importante disso aqui, que é aquilo relativo ao consórcio. Eu não consigo fazer um consórcio sozinho. Eu preciso de um distribuidor de combustível. Como foi dito aqui, como a própria BR diz na apresentação dela, é de suma importância que muitas coisas que estão previstas tanto no edital como na audiência pública da garantia sejam resolvidas para que viabilize essa apresentação. e apenas para a primeira reunião, que é garantir a nossa participação lá, nós vamos estar depositando R$ 9 milhões. A Guasco vai participar dos quatro lotes. Então, o que a gente pede? A postergação do leilão para 1 e 2 de junho e o novo cronograma de todas as atividades que estão lá previstas, inclusive a abertura de novas dúvidas, a apresentação de novas dúvidas, na medida que as coisas estão andando, as dúvidas vão se avolumando, a definição da garantia, do contrato de garantia, que é objeto da audiência de garantia, audiência pública de garantia, ela tem que estar resolvida antes do leilão, e a revisão do preço de referência, assim como a inclusão de uma avaliação do biodiesel, coisa que foi, inclusive, destacada pela própria BR em sua impugnação. Do ponto de vista da garantia, a gente destaca aqui alguns tópicos que são relevantes, que é, sem dúvida, a assinatura do contrato, ser uma definição clara das garantias de pagamento. Então, nós vamos estar assinando um contrato num dia X, para frente, três dias depois, se eu não concordei com a garantia, eu tenho mais 60 dias, e no último dia, se não fecharmos essa garantia, eu estou sujeito a uma penalidade que não está especificada no contrato, e que pode ser da mais diferente ordem. e eliminação de qualquer penalidade em não havendo um acordo entre o comporador, que é o que norteia essa primeira questão. Então, isso é extremamente importante, e a gente pleiteia essa situação. Depois tem a revisão do crédito de reembolso, nós fizemos uma longa e extensa reivindicação em cima do contrato de reembolso da CCC, é uma garantia que, na verdade, a gente não tem o domínio dessa garantia, essa garantia, na verdade, ela funciona mais para a distribuidora do que para a gente, porque eu não tenho como acionar essa garantia, eu não posso protestar esse cara, eu não posso fazer qualquer coisa contra essa garantia. Então, ela, na verdade, é uma garantia para o comprador e não para o vendedor. Temos aqui a manutenção de 1,2% do documento de cobrança, que no atual edital está prevendo 1,1%, alteração da execução da garantia do vendedor, ao invés de ser D mais 20%, ou seja, eu só posso executar a garantia no vigésimo dia após o vencimento, que isso seja D mais 1. Ou seja, no dia seguinte de vencido, não significa que a gente vai executar, mas que a gente já possa executar, já ter esse direito, ou seja, transferir essa segurança para os consorciados. É alterar o preço, o procedimento atual de contratação da garantia para a oferta da garantia, onde o comprador oferece as garantias que ele quer dar, e o vendedor escolhe entre elas aquela que melhor lhe convier. Se a gente for fazer um acordo com o comprador, ele vai querer a pior garantia e eu vou querer a melhor. Não vai dar um acordo diante das garantias que estão lá expostas. Aquelas garantias não se sustentam por si próprias. Então, e não é um problema que eu estou falando aqui em meu nome. Nós fomos consultar bancos, fomos consultar várias entidades para evitar o questionamento de chegar aqui e não dizer. Então, basicamente, essa garantia ficaria limitada à primeira garantia, que é o recebível, e a última garantia, que é o contrato de CCC. Aqui é só uma demonstração do montante que vai ficar em garantia. Então, para esses três lotes do Amazonas, são 73 milhões. Considerando que os provedores de combustível vão ter, no mínimo, 90 dias de mercadoria no mercado, de material deles no mercado, a gente pode dizer que eles têm um capital de giro da ordem de 220 milhões, aproximadamente. Isso para o Amazonas Energia. Na Celpa, são 70 milhões. Se a gente ganhar os quatro lotes, nós estamos falando em 400 milhões de capital de giro da distribuidora de combustível na praça. Não existe quem faça isso. Se a BR fizer, ou o Shell fizer, não tem quem faça isso. Nas condições de hoje. Bom, aqui com relação à revisão do preço, no caso do Amazonas, a gente percebe que os preços, a gente pode até voltar aqui um pouquinho, porque aqui está o preço da Eletrobras, Amazonas, e aqui está o preço da Celpa. O preço da Celpa hoje é maior que esse preço aqui. Então, tem alguma coisa que precisa ser revista aqui nessa tabela, e a gente entende que os impostos de venda não estão aplicados aqui. Então, precisa ser revisto esse preço para que haja inclusão. O preço do Amazonas, obrigatoriamente, tem que ser maior que o do Pará. A logística, tudo no Amazonas é diferente do Pará, e mais caro. Então, tem alguma coisa que não está coadunando com os preços apresentados para a licitação. Se eu entrar com esse preço, usando os números que estão nos projetos, referências, tudo, eu chego em prejuízo só com os números que estão sendo indicados aí. E depois tem as condições técnicas da CIGAS, que até o presente momento nós não temos nada, mas como já é sabido da ANEL, a ANEL já está tratando desse assunto, é um assunto que precisa ser revisto, e avaliar quais são as condições efetivas do contrato da CIGAS. Então, isso foi uma apresentação rápida, apenas para dar uma ideia do que é. A gente não está aqui, evidentemente, para tentar corrigir, ou ensinar, ou fazer qualquer coisa, mas a gente está aqui disposto a conversar com a ANEL de tal forma que a gente possa contribuir com isso. Acho que quem mais apresentou questionamentos nesse trabalho todo deve ter sido a Guasco, o Romário aqui e o Frederico podem dizer alguma coisa. Nós sempre somos ativos, somos ativos, participamos, contamos com a participação de algumas distribuidoras e de alguns geradores também, junto com a gente, porque nós vamos ter que fazer uma associação para isso. Enfim, pedimos a vocês o atendimento aos nossos pedidos. Muito obrigado. Obrigado, Procuradoria. Bom, pelo que a gente viu aqui da sustentação oral, tem algumas questões que foram suscetadas que não estão compreendidas no objeto desse processo que é uma proposta de postergação da data de realização do leilão, para alguns lotes. Eu acredito que essas questões vão ser apreciadas quando de eventual impugnação edital, então, por isso, eu não vou me manifestar aqui sobre isso. Quanto a essa questão específica aqui da proposta de postergação, não houve uma consulta à Procuradoria, até porque eu acho que a questão aqui é eminentemente técnica a respeito da viabilidade e da adequação desse projeto de referência para esse lote, então, por isso, a Procuradoria opina pela prejunção de legitimidade do ato que vier a ser emitido pela ANEP. Antes de partir para a leitura propriamente da análise, que é bem simples, eu acho que vale a pena alguns esclarecimentos. Primeiro, o momento oportuno para questionamento de clausas editalícias foi no momento da audiência pública em relação ao edital. Então, evidentemente que uma ou outra alteração pode ser feita, a critério da administração com o objetivo de permitir que o leilão seja, de fato, um sucesso. Mas essas melhorias teriam que ser encaminhadas no sentido de, de fato, o leilão ser enviável sem aquilo. Mudanças incrementais acabam não atendendo ao interesse público porque tornam a data do leilão sempre adiada mais um pouquinho, mais um pouquinho. Então, esse leilão já era para ter ocorrido no dia 21 e 22 de março, já foi adiado. E houve uma ampla discussão do processo de audiência pública em relação às clausas de edital, como é que é realizada a garantia, como é que é feita a aplicação de penalidades. Houve também um período para esclarecimentos que foi esgotado e já foi respondido. Esclarecimentos fora desse período foram recebidos, não foram recebidos e vão ser publicados agora. Em relação à questão da garantia, me parece evidente que a distribuidora tem as opções editalistas, que a gente fez uma ampliação, colocou o CCC. A CCC, ela entra como uma garantia porque é a fonte de recurso da distribuidora, então a gente interrompe o intermediário aí, o seu caixa vai direto da CCC, que era de onde viria o recurso, vai para o produtor de energia elétrica ou para o fornecedor de combustível, conforme for o arranjo. E é óbvio que a gente permitiu aqui uma negociação entendendo a necessidade dos bancos, mas não é razoável que o gerador recuse garantias previstas no edital sem um fundamento e sem consequências. Então, eventualmente, as retenções das garantias de participação em caso de esse acordo ser não firmado por decorrência do gerador. Se não for firmado porque a distribuidora não consegue levantar as garantias necessárias para cumprir, porque a CCC só tem 80%, evidentemente que as consequências disso é da distribuidora e não é do gerador. E é possível solicitar a mediação do anel como regra padrão nesse caso. Bem, agora voltando ao caso em análise, o que ocorreu que um pouco supera a questão do adiamento para os lotes 1, 2 e 3 da Amazonas Energia é que ontem nos foi descomunicado que houve apresentação de projetos alternativos. Então, foram apresentados projetos alternativos para todos os lotes 1, 2 e 3 do grupo A da Amazonas Energia. Isso implica a análise desses lotes e conforme regra de edital vai ser publicado um comunicado relevante após a abertura das propostas e verificação da complexidade desses projetos firmando uma nova data. No mínimo essa data vai ser daqui a 30 dias. Dependendo da análise quem faz essa análise é a EPE talvez seja um pouco mais. é a EPE também que define preço. Então, não nos cabe aqui discutir se o preço incluiu ou não o ICMS porque a memória de preço não é pública. Me parece que é sim possível que os lotes do Pará sejam mais caros dada a dispersão das comunidades de atendimento. No caso do Amazonas a gente está tratando de 3 lotes mais concentrados. Bem, então de toda forma vai haver a postergação a data ainda a ser definida para os lotes 1, 2 e 3. o lote 1 ainda há essa informação de que a disponibilidade do Citygate atende só 2 terços do gás necessário para o projeto de referência. Então, vai haver a necessidade eventualmente de uma decisão ainda no momento oportuno da diretoria se nós caminhamos com o lote 1 só com os projetos de referência ou se nós postergamos para uma data ainda mais à frente de modo a permitir com os projetos alternativos de modo a permitir a adequação do projeto de referência. em relação ao contrato da CELPA eu acho que não há elementos suficientes para que a gente postergue uma segunda vez já foi postergado uma vez esse processo já está há bastante tempo as comunidades estão com atendimento precário alto custo então a gente precisa fazer a licitação inclusive para dar segurança jurídica aos usuários dessas localidades que precisam de saber que o contrato que está fornecendo energia para eles está coberto conforme a lei que exige por leilões públicos sem o risco de qualquer tipo de interrupção então basicamente eram esses três parágrafos tratavam dessas três coisas na análise então de acordo com o expulso considerando que com os processos 48.500.00.30.9.2 48.500.00.34.37 voto por adiar a data de realização do leilão 2.00 de 2016 para os lotes 1, 2 e 3 dos sistemas isolados da Amazônia de distribuição de energia para a data ser comunicada pela comissão especial de licitação porque primeiro precisa abrir os envelopes e ver o prazo necessário para aprovação dos projetos de referência e manter a data do lote único dos sistemas isolados da CELPA a ser realizada no dia 7 de abril eu voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria então decidiu uradiar a realização do leilão 2.00 de 2016 anel para os lotes 1, 2 e 3 dos sistemas isolados da Amazônia de distribuição de energia para a data a ser comunicado oportunamente pela comissão especial de licitação e por manter a data do lote único do sistema isolado para atender a CELPA no Pará próximo item a CELPA